Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhado por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Meus amigos, eu peço a todos para poder se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike e por favor ativem o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao nosso conteúdo. Sem demora, vamos para as notícias do Vasco da Gama. Hoje a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro deixou a cargo dos clubes o recomeço, a volta aos treinamentos. Então cabe agora aos clubes do Rio de Janeiro decidir quando começarão a treinar. O presidente Alexandre Campelo, recentemente, na Vasco TV, ele mencionou que o Vasco da Gama só voltará aos treinamentos quando efetivamente o Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde derem sinal verde. Mais uma novidade aí. Amigos, uma notícia bastante estarecedora. A fonte, o jornal Extra, que menciona a aproximação entre Júlio Branche, a chapa sempre Vasco e o Carlos Leite. A relação de ambos estiveram rachada desde 2017, desde as últimas eleições. E Carlos Leite e a sempre Vasco acenam aí com um retorno, com uma amizade. E, segundo muitos têm dito, o Carlos Leite vai apoiar a sempre Vasco aí do Júlio Branche. Uma reunião foi feita esta semana aí, entre os dois, e vamos ver como que as coisas vão ficar. Pelo menos assim, o Júlio Branche apareceu. Amigos, e por falar no Carlos Leite, o jornal Extra também faz uma matéria gravíssima, onde afirma que o Carlos Leite foi fiador do Vasco da Gama no empréstimo que o Vasco fez junto ao Banco Safra ano passado. Não tem como entender como que o empresário, a um conflito de interesses aí, se torna fiador do Vasco da Gama para o Vasco poder pegar empréstimo. Por sua vez, a gente sabe que o Vasco perdeu vários atletas direitos federativos. E eu quero saber, foram os 15% do Tales Magno que foi dado ao Carlos Leite para ele poder ser fiador? A matéria ainda coloca, no plural, empréstimos. Então é uma vergonha. É muita coisa aí que o senhor Alexandre Campelo, ele deveria explicar para os torcedores do Vasco da Gama. Os torcedores do Vasco merecem essa explicação, o porquê que o Vasco pegou tantos e tantos empréstimos do ano passado, se o mesmo mencionou que o Vasco, no ano passado, teve uma receita maior e despesas menores, mas uma quantidade enorme de empréstimos, onde o Carlos Leite teria sido fiador. Talvez isso aí explica por que o Vasco só está com 80% do Castanho. Talvez isso explique por que é só 85% do Andrei, do Tales Magno, 60% do Pikachu. Entre tantos atletas, talvez isso explique por que sumiu os direitos do Evander, que o Vasco ainda tinha. Então tudo que está acontecendo é vergonhoso. É uma coisa sem precedente. Por isso que a gente fala sempre aqui que o Vasco tem que ser passado a limpo. Pegam uma quantidade de empréstimo enorme. Falei aqui na live ontem que um desses empréstimos é para acabar de pagar em 2025. Pasmo, meus senhores, e os salários continuam atrasados, sem previsão para pagamento. Daí se pergunta para que pegar empréstimo, se esses empréstimos não servem para arcar com os compromissos. Para que, dia após dia, nessa gestão do senhor Alexandre Campello, o Vasco da Gama continua refém de empresário. E este sujeito ainda quer mais três anos para colocar o Vasco num escalão que merece. Isso é vergonhoso, meus amigos. Então essas foram as notícias. Mais tarde tem mais vídeo. Vasco neles. E estamos juntos. Valeu.